e será se eu posso ligar uma corneta de oito ônibus né que geralmente as cornetas são de oito ônibus o médio por exemplo se eu posso ligar um módulo aqui um exemplo esse módulo aqui em bridge ele manda quatro ônibus né mas em só um canal que manda sem rms será a dois ônibus será se dá certo nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês sobre isso eu já fiz isso né liguei só um canal o exemplo aqui vai mandar sem rms aqui é o melhor exemplo que tem né nosso amigo alex é fez esse comentário aqui e aqui a gente faz esses vídeos né seria interessante porque eu mesmo eu ficava em dúvida sobre isso e eu vou explicar para vocês porque eu fiz e se deu certo ou não é e o jeito certo de fazer viu se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva se você gosta de dica solta motivo está no canal certo nesse exato momento ação 11 horas da noite eu tô fazendo esse vídeo é porque adianta nos vídeos né adianta nos ele é porque eu gosto também eu gosto do tema de vídeo automotivo eu gosto de ajudar as pessoas né então gente eu vou falar para vocês aqui né se pode ou não pode a questão de botar uma corneta é uma corneta de oito ônibus no modo de dois ônibus quatro ônibus né e assim vai certo gente vai escrevendo aí deixa seu comentário se ajudou você nesse vídeo e o que é que acontece gente poder pode pode sim tranquilo né pois é para mim a corneta era uma de 405 né e eu fiz essa ligação aqui ó eu que tem um positivo né né desse jeito aqui que eu fiz gente eu liguei desse jeito aqui porque eu não aguentava ver minha corneta mais queimando mas o segredo que minha corneta queimava muito é porque eu usava o modo grande eu usava o modo de 1200 né e mandava uns 300 ms mais ou menos eu sei que mandava muita energia que até uma vez eu peguei não no fundo da caixa tava pegando fogo quente o imã para vocês verem o tanto de energia que aplicava na corneta e eu percebi que depois né depois de vários anos eu percebi que o negócio tava no level não tem um levelzinho assim aquele botãozinho tem no modo eu topava ele e o segredo para você regular seu som é você regular no processador eu sempre aconselho as pessoas para deixar um level ali na metade né no volume na metade ali né porque eu topava e meu som queimava muito e era só por causa disso então minha corneta queimava tanto que eu deixei o módulo desse jeito que eu tô mostrando para vocês né que é positivo negativo sem sem brídeo esse módulo aqui mesmo ele manda rms a dois homens a corneta ela é de oito os homens então nunca vai mandar cms para você ver o mínimo do mínimo que eu mandava aqui para minha corneta né e tocava cara e tocava feita peixe eu fico impressionado né segundo é especialista especialista em solta motivo que eu não sou professor não sou nada eu só gosto de solta motivo mas segundo pessoas que me falaram né que montação se você aplicar 30 por cento eu acho que isso é que acontecia se aplicar 30 por cento da potência ali da corneta ela vai tocar de boa tá entendendo não é aquela questão de rachar se você quiser rachar já outra coisa né mas em relação a tocar ou não se dá certo ou não né a pena que nosso amigo Alex fez dá certo sim eu já fiz isso como eu mostrei para vocês ela mandava a dois homens né dois homens sem rms então não dava certo eu acho que ficar 30 por cento ou menos né da potência né eu não sou bom de matemática mas é isso mais ou menos que dá se eu aplicasse um exemplo eu fizesse em brídeo aqui ó eu ligasse em brídeo né que eu posso aproveitar o módulo aqui nessa ligação aqui em brídeo aí eu vai ele ia mandar 200 ms a quatro homens né então ia ficar como se diz a matemática fica mais ou menos 60 por cento né desses 200 ms 60 por cento 200 ms calcular na calculadora aí que eu não sei não sou ruim matemática então é mais ou menos sair o aconselhável mesmo gente era você usar duas corneta um exemplo esse modo aqui acho pequeno né mas tocar de toca de boa o aconselhável mesmo é você juntar o positivo com o positivo da outra e o negativo da sua outra corneta ligar-se no negativo da outra né mais ou menos essa ligação aqui tá feia viu mas o certo mesmo era você pegar um exemplo duas cornetas né com certeza é um modo maior né que isso aqui eu acho pouco mas como eu disse para vocês toca mas o certo mesmo é você botar duas cornetas para usar usar no positivo positivo negativo negativo e você usar o brinde ali do seu módulo né que assim vai acho que o modo bom né para cornetas aí é um modo de 800 né pessoal usa muito o a 600 diz dizem que é uma referência aí para as altas para quem gosta com ele também tem um a 600 aqui de boa só falta matar o som ela volta botar o som para botar ele mas é isso aí cara o com o a o certo mesmo é você fazer essa ligação você que usa duas cornetas para usar aproveitar o brinde né desse módulo aqui né você tem duas cornetas que ainda casa quando você usa duas cornetas em paralelo a impedância cai para quatro então dá certo nessa ligação aqui que eu mostrei para vocês mas se você tiver só uma corneta dá certo sim dá tranquilo né só vai mandar pouca potência e eu digo para vocês como eu falei para vocês no começo do vídeo já usei acho que vinte por cento ali da potência as 30 rms para corneta que era de 100 e tocou feita bexiga viu o que não pode gente é o seguinte a impedância do módulo a impedância do módulo ser maior do que a impedância das suas peças faz de conta que você tem sua corneta de quatro homens só um exemplo faz de conta que você isso também serve para médio para grave também faz mais de conta sua corneta é quatro homens e o seu e seu amplificador é de oito homens então não dá certo né o negócio é isso a impedância não pode do módulo não pode ser maior do que a peça né o grave ou qualquer peça que você usar mas a impedância não é dada as cornetas é muito alta então a gente não vai encontrar essa por claro se tu fizer alguma ligação louca pode ser que dê certo que o modo ficar maior impedância mas ao reverso né usar um uma corneta no modo esse aqui sem problema nenhum mas se você tiver uma corneta o certo mesmo é você usar aproveitar o brilho né que fica mais perto ainda né um exemplo esse modo aqui você usar o brilho dele entendeu gente você usar o brilho dele que casa mais certo ali pelo menos vai mandar 60 por cento da potência né que é isso aqui um exemplo esse modo manda 200 ms a quatro homens então fica mais perto né eu liguei ao contrário né liguei ali só no canalzinho e mandar acho que 30 por cento da potência e tocou direitinho mas quando você tem uma corneta só passa essa ligação aqui que fica mais aconselhável muito cuidado com a queima né sempre procuro profissional sempre eu falo para as pessoas procuro profissional para você regular seu som ou estude bem né estude muito eu mesmo aqui bem muito meu som sem saber mexer cara é frustrante viu porque peça de som cada dia tá aumentando mais em tu tá aumentando né a compra é a questão da inflação né pessoal fala você que conhece que a inflação você vai entender o que eu tô falando né hoje você compra um carro por só um exemplo né compra por 10 mil reais um carro daqui um ano você vai comprar esse carro lá tá 15.000 né tá 12.000 então é mais ou menos aí que acontece mas dá certo sim vou responder nosso amigo Alex fico feliz demais né se esse vídeo ajudou você comenta aqui embaixo Deus abençoa a todos é um vídeo bem simples mostrando aqui para vocês mais ou menos né que eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo para mostrar as pessoas como é que faz né E aí porque eu já sofri muito queimei meu som demais são só essas pequenas coisas que ajudam o pessoal né se dá certo não viu Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo